Here it comes! Boom Shakalaka! Eu respondi, boa ideia, anotei aqui. E viram como eu anoto mesmo? Eu tenho um bloco de notas no meu celular aqui com umas 50 ideias para vídeos futuros. Então esse é o vídeo com 30 recordes sobre apenas os brasileiros que jogaram ou jogam na NBA. Para dar um pouco de contexto, 17 jogadores brasileiros já atuaram ou atuam na NBA, incluindo o Scott Machado, que nasceu nos Estados Unidos, mas representa o Brasil. E eu já tenho um vídeo, na verdade dois vídeos, porque é um vídeo dividido em duas partes, aqui no Boom Shakalaka, mostrando todos esses 17 brasileiros da NBA. Vou deixar o link da parte 1 aqui em cima no card, se vocês não assistiram, vale a pena dar uma conferida. Então todos os 30 recordes que vocês vão ver a partir de agora, são disputados entre esses 17 jogadores brasileiros. Vale observar que não tem requisitos mínimos, tipo pelo menos X jogos ou pelo menos X arremessos. Se o jogador arremessou 1 e acertou 1, ele tem 100% e ele vai liderar o ranking. Então é para entender, né? Então vamos lá. Mais jogos, Nenê é o líder com 965, o segundo é Leandrinho Barbosa com 850, depois Anderson Varejão, Thiago Splitter e Raulzinho Raul Neto. É importante já começar com esse recorde de mais jogos, porque vários dos recordes que vocês vão ver daqui pra frente, são de números acumulados, obviamente quem jogou mais vezes tem mais vantagem. Mais pontos. Corroborando o que eu falei, o top 5 de pontos é o mesmo top 5 da quantidade de jogos. Nenê é o único com mais de 10 mil pontos, depois Leandrinho, Varejão, Thiago Splitter e Raulzinho. Número 3, mais pontos por jogo, agora a quantidade de jogos não importa, apenas a média de pontos na carreira da NBA. Ainda assim, o Nenê é o líder novamente, 11,3, um pouco à frente do Leandrinho com 10,6, depois Thiago Splitter, Anderson Varejão e Raulzinho. Mais rebotes, mais uma liderança do Nenê, 5.828, seguido pelo Anderson Varejão, 4.511, já com uma certa distância para o terceiro Thiago Splitter, depois Leandrinho e Cristiano Felício aparecendo pela primeira vez aqui. Número 5, mais rebotes por jogo, agora o Nenê perde a liderança pela primeira vez em um recorde nesse vídeo. O líder é o Varejão, com 7,2, o Nenê tem 6, Thiago Splitter, 5, Felício, 4,1 e o Vitor Faverani, com 3,5 por jogo, aparece aqui pela primeira vez. Número 6, mais assistências, vitória muito apertada do Leandrinho em cima do Nenê, 1.775 contra 1.719. Seguem o top 5 Varejão, Raulzinho e Thiago Splitter. Número 7, mais assistências por jogo, Marcelinho Huertas na curta passagem pelos Lakers ao líder com 3,1, depois Leandrinho, Pipoca, que só jogou uma partida pelo Dallas Mavericks na temporada 91-92, apenas 9 minutos e conseguiu duas assistências, por isso a média dele é 2, Raulzinho ao quarto e o Alex Garcia é o quinto. Número 8, mais roubos de bola, Nenê é o único a passar de 1.000, 1.041, depois Leandrinho, Varejão, Splitter e Raulzinho. Mais roubos de bola por jogo, Nenê é o único que tem mais de 1 roubo por jogo, 1,08, seguido de Varejão, Barbosa, Lucas Bebê e Alex Garcia. Mais tocos totais, Nenê, 721, Varejão, Splitter, Lucas Bebê e Leandrinho em quinto lugar. Mais tocos por jogo, aí é o Lucas Bebê que lidera com 1,02, seguido do Nenê, do Vitor Faverani, Varejão e Splitter. Número 12, melhor porcentagem de arremessos de field goals. São muitos pivôs com o Scott Machado infiltrado. Lucas Bebê lidera com 63,2, o Scott Machado é o segundo com 58,3. Cristiano Felício, Thiago Splitter e Nenê. Mais cestas de três pontos, disparado, Leandrinho, Barbosa, 988. O segundo é o Raulzinho com 141. Aí Bruno Caboclo, Marcelinho Huertas e o Vitor Faverani com apenas 12 entram no quinto lugar. Porcentagem de três pontos, o líder é o Scott Machado com 50%, na verdade ele tem 1 de 2. O segundo colocado é o Marquinhos com 42,1 e uma amostra um pouco melhor, 8 de 19. O terceiro é o Leandrinho, depois Raulzinho e Bruno Caboclo. Número 15, mais lances livres. É quase igual ao ranking de jogos. Nenê, Leandrinho, Varejão, Splitter muda o quinto lugar com o Felício tomando o lugar do Raulzinho. Porcentagem de lances livres, 100% de aproveitamento para Scott Machado, 3 de 3. O segundo é o Rolando, Rolando Ferreira, que jogou apenas em 89 pelos Blazers, ele tem 7 de 8, que dá 87,5% nos lances livres. Depois Caboclo, Leandrinho e Raulzinho. Agora vão começar os recordes em um jogo e vocês vão ver que cada categoria é mais ou menos dominada por um jogador. Record de 17, mais pontos em um jogo. Leandrinho tem as maiores ocorrências, 41, 39, 35 e 32, três vezes. Varejão conseguiu se infiltrar com seu career high de 35 pontos. Mais rebotes em um jogo, aí só dá Varejão. Ele tem os cinco melhores jogos, 25, 23, 22, 21 e 20. Mais rebotes defensivos em um jogo, também só dá Varejão. 17, 17, 15, 14 e 14. E rebotes ofensivos também, mas aí o Nenê conseguiu se infiltrar com duas ocorrências de nove rebotes ofensivos. Empatado no quinto lugar, o recorde são 12 do Varejão. Mais assistências em um jogo, Leandrinho tem as quatro melhores ocorrências, com o Huertas beliscando um empate na quarta colocação, com 10. Foi num jogo contra o Rockets, o único que ele começou de titular na carreira e eu estava assistindo. Roubos de bola em um jogo, Nenê duas vezes e Leandrinho duas vezes conseguiram seis. Com cinco, o Nenê dez vezes, Leandrinho três vezes, Varejão duas vezes e o Huertas uma vez, nesse mesmo jogo contra a Houston. Mais tocos em um jogo, o recorde é do Vitor Faverani com seis. Com cinco, temos Lucas Nogueira duas vezes, Nenê e Anderson Varejão. Record de 24, mais cestas de três em um jogo, só dá Leandrinho, ele tem oito. Sete duas vezes e seis quatro vezes. Mais lances livres em um jogo, aqui até que está bem distribuído. O Nenê conseguiu doze três vezes, o Varejão conseguiu doze uma vez, Leandrinho onze duas vezes e o Thiago Splitter onze uma vez. Mais jogos disputados em playoffs, essa eu achei interessante. Leandrinho é o líder com 119, Nenê 91, Varejão 88, Splitter 65 e Raulzinho 20. Campeões, apenas o Leandrinho e o Splitter. Varejão, tecnicamente, pode ser também campeão duas vezes, inclusive, pelos Cavs e pelos Warriors. Número 27, jogador mais velho a entrar em quadra, Nenê, aos 36 anos, 239 dias na sua última partida pelos Rockets. Depois, Leandrinho, Varejão, Marcelinho Huertas e Thiago Splitter. Agora, jogador mais novo a entrar em quadra, quem ganha é o Bruno Caboclo, 19 anos e 38 dias. Depois, o Nenê, Leandrinho, Anderson Varejão e Lucas Nogueira. O jogo do Caboclo e do Lucas Bebê foi o mesmo, foi um blowout dos Raptors em cima dos Bucks, no décimo segundo jogo da temporada 2014-2015. Agora, duas estatísticas avançadas para terminar o vídeo, WinShares e PER. WinShares é uma estatística que representa numericamente o quanto que um jogador contribui para a vitória do seu time. Como ela é cumulativa, os jogadores com mais partidas iriam liderar certamente, então estou usando WinShares por 48 minutos, que também é muito utilizada para balancear os WinShares pelo número de minutos jogado por cada jogador. E nos WinShares por 48 minutos, o Thiago Splitter é o líder com 0.178, que seria 17,8%. Depois, Lucas Bebê, Anderson Varejão, Nenê e Cristiano Felício. Por fim, o PER, que é o Player Efficiency Rating, que é outra estatística avançada que se calcula através de pontos rebotes, assistências, turnovers e todas as demais estatísticas boas e ruins. Mais uma vez, o líder é o Thiago Splitter com 17,9%, um pouco à frente do Nenê, 17,1%. Lucas Bebê, Anderson Varejão e Leandrinho. E esses são os 30 recordes de brasileiros. Querem um ranking final de quem liderou mais recordes? Nenê, 11, Leandrinho Barbosa, 7, Varejão, 5, Lucas Bebê, Scott Machado e Thiago Splitter, 2, Marcelinho Huertas, Vitor Faverani e Bruno Caboclo, 1. Valeu, muito obrigado a quem assistiu a mais esse vídeo no Bunshakalaka. Quem não é inscrito no canal, se inscreve. Quem gostou do vídeo, compartilha com os amigos, dá like, faz todas aquelas coisas. E nos vemos no próximo vídeo aqui. Grande abraço. E nos vemos no próximo vídeo.